Uma construção, todos os elementos de ligação entre o ambiente interno e externo, de abertura, a gente chama de esquadrias. Podem ser elas portas, janelas ou elemento vazado, que é mais conhecido como os cobogóis. Para portas de entrada, é importante que sejam elementos resistentes, mas o que a gente leva muito em consideração é a questão estética, numa hora. Então, a gente usa muita madeira, existem portas lindíssimas de vidro, de alumínio. As portas de alumínio são as mais utilizadas no mercado brasileiro, são super resistentes. As intempéries, tipo que você coloca na varanda, que são áreas que estão expostas em contato o tempo todo com chuva, sol e tal, e elas têm uma resistência muito maior. As portas de correr são muito utilizadas nos apartamentos, normalmente para você passar, por exemplo, de um quarto para a varanda. A gente também tem outro tipo de recurso para portas. A gente pode ter portas, por exemplo, com basculante. O basculante normalmente tem vidro, então uma parte da porta pode estar fechada e a outra parte, o basculante, que você garante a ventilação e iluminação do ambiente. A gente pode ter também como esses recursos, uma parte da porta fixa e a outra pode ter uma porta que abre, mais com grade, que você garante a iluminação quando estiver fechada, mas se você abrir, você tem ventilação e segurança, porque você tem as grades externas que protegem. Na cozinha, o ideal são portas de materiais mais resistentes, que a gente está tratando de uma área molhada. São áreas que vão receber bastante água, limpeza, porque tem a questão da gordura e tal. Então é importante que sejam materiais laváveis, ou então mesmo que seja, por exemplo, uma porta de madeira maciça, certo? Porque ela vai ser mais resistente. Numa construção, aproximadamente coisa de 20% do custo que você vai ter numa obra, está diretamente relacionado à aquisição das esquadrias e dos elementos vazados, então de área de fechamento e abertura. Então é importante realmente a gente considerar todos esses elementos de durabilidade, manutenção, no momento de fazer a aquisição e a escolha do tipo de material que vai ser utilizado.